Esta questão, ela não é benéfica para uma administração, nem para a seguinte, que se Deus quiser, será nossa, para a verdade, mas para todo o futuro de centenas de milhares de jovens nascidos em Unaí ou aqui na região, em Buritis, em Cabeceira, que terão um futuro mais promissor com a inclusão dessas três cidades num sistema fiscal e desenvolvimentista que visa melhorar o centro geográfico do Brasil, que é a região, que não é à toa que lá está a capital do Brasil, Brasília, construída por JQ. Pois bem, falando sobre isso, e depois falarei sobre a cadeia pública e sobre a escola, a Unimontes, que nós queremos ver com vários outros cursos, é que eu quero, primeiro, antes disso, fazer referência a uma outra política pública com a qual eu me preocupo enormemente e que diz respeito também ao futuro do Brasil, ao futuro de Minas e ao futuro dos municípios, principalmente dos municípios de pequeno e médio porte, pequeno porte, meu caro prefeito de Cabeceira, Odilon, principalmente, principalmente. É algo que nós temos como bandeira do nosso partido, o Branquinho sabe disso, e temos como algo, e aqui não estou fazendo campanha eleitoral porque não posso, mas temos como algo, eu diria, fincado no coração do nosso senador Aécio Neves, mas também tem que ser justo, também já não há mais possibilidade de ser diferente e quero acreditar até que os outros candidatos vão se comprometer com este projeto ao longo da campanha eleitoral.